Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma peça simples, fácil de fazer e bem útil. É um porta-caneta Simba. E para fazer essa linda peça eu vou usar um pedacinho de isopor para fazer o focinho dele, a metade de uma garrafa pet também, para fazer o pescoço, a cabeça, eu vou colocar na garrafa pet, gente, tecido com cimento para depois que secar fazer a modelagem, tá? Agora eu vou colocar o isopor e jogar um pouquinho da nata de cimento que sobrou, porque aí já fica grudado o isopor na garrafa pet e no tecido. E aí eu vou aguardar secar para no dia seguinte eu começar a modelagem. E também, gente, tem as orelhas, né? Que eu vou colocar aqui dos dois lados um arame para colocar tecido com nata de cimento e modelar. Olha, gente, amanheceu assim, bem sequinho a peça, agora eu vou para a modelagem, que também é muito simples e muito fácil de fazer. Esses são os arames das orelhas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então já está bem sequinho o tecido Então eu vou começar a modelar as orelhas que também é muito, muito fácil, tá? Legenda Adriana Zanotto Prontinho gente, concluindo a parte das orelhas vou deixar secar para começar o acabamento da peça Agora com a peça já sequinha, eu vou dar acabamento nela, eu vou fazer aqui uns detalhes na boca do leãozinho, que pode ser feito também com a massa de cimento normal, mas eu prefiro fazer com a massinha de rejuntes que é mais lisinha, dá um acabamento melhor, então vou fazer isso nas orelhas e no focinho dele, tá? E depois eu vou fazer isso nas orelhas e depois eu vou fazer isso nas orelhas e depois eu vou fazer isso nas orelhas e depois vou aproveitar o restinho da massa, colocar um pouquinho de água, acrescentar para ficar mais molinha e passar em toda a peça para dar acabamento. Lembrando gente, que é opcional essa parte de passar o rejunte na peça, se sua peça já estiver lisinha e com cimento, não precisa fazer esse processo. Eu gosto de fazer com a massa de rejunte para vasinhos que vai molhar, porque a massinha de rejunte impermeabiliza a peça, então pode molhar à vontade, mas no caso dessa peça aqui, que é um porta lápis, eu poderia até passar a massa corrida acrílica, porque não vai molhar, é uma peça que não vai molhar, mas ainda assim eu prefiro a massinha de rejunte, tá? Dá um acabamento perfeito depois que a gente lixa, então eu uso sempre ou a massa corrida para as peças internas, que eu vou usar peça interna, e a massa de rejunte para os vasinhos que vão molhar, tá? Agora é só deixar secar de um dia para o outro e lixar bem lixadinho para ficar bem liso. Prontinho gente, a peça já foi lixada, já passei um andemão de branco, estou passando a segunda vez o branco, e deixo secar e começo a pintura, é uma pintura muito fácil de fazer, esse é um porta lápis Simba, eu acho muito lindo esse leãozinho, eu espero que vocês gostem também da pintura. Pode também gente, usar como porta lápis, ou então como porta plantinhas, para suculentas também, como cachepol, tá? É opcional. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti